Olá, estamos começando o MP Entrevista direto do estande do Ministério Público no Parque de Exposições Assis Brasil, em esteio durante a 35ª edição da Expo Inter. Nós vamos falar hoje sobre a necessidade de preservação dos recursos hídricos, contando como base o case de sucesso de Israel. Para falar sobre o assunto, nós temos conosco aqui nos estandes do Ministério Público o cônsul de Israel e de São Paulo, Ilan Stuhlman, também a promotora de justiça, Mônica Maranghelli, promotora de justiça, Alexandre Saltz, e a promotora de justiça também, Annelise Stiefelman. Nós vamos falar um pouquinho primeiro com o cônsul Stuhlman a respeito de como é que funciona a questão da preservação dos recursos hídricos em Israel. A gente sabe que, conforme inclusive a palestra da ministra da Agricultura de Israel, Sarah Yal, que esteve no Ministério Público neste ano, Israel fica numa região desértica, tem escassez de recursos hídricos, mas existe uma perspectiva, segundo o próprio governo, de que não falte mais água a partir de 2014. Quais que foram as formas que Israel encontrou de sucesso para a captação de recursos hídricos sem agredir o meio ambiente? É muito simples. Os recursos são limitados e nós consideramos que a água é uma riqueza natural, como talvez mais importante que o petróleo. Então, o que nós fazemos é, um, reusar a água. A água pode ser reusada, ela deve ser reusada. Nós temos 70%, 80% do consumo de água é reusado por diversas formas, tanto em agricultura como em casas. Hoje em dia existe uma legislação em Israel que as casas novas que são construídas, por exemplo, toda a água que é usada em banho ou em máquinas de lavar roupa ou na cozinha são colectadas, já construídas antes e reusadas. Então, isso é um lado. Por outro lado, também tem a parte de educação, que nós sabemos e educamos a população que a água não deve ser gastada. Nós temos campanhas contínuas, por exemplo, nas universidades, até no meu ministério já não existe mais grama. Toda grama é artificial, porque a grama é a mesma sensação, é o mesmo custo, mais ou menos, e você economiza muita água. As minhas crianças, cada vez que eu lavo os pratos, porque em Israel nós não temos essa coisa chamada empregada, me gritam sempre, fecha a torneira, porque a torneira fica aberta. Tem polícia dentro de casa também. Nós temos essa consciência de que a água é uma coisa importante, mesmo que ela pode não faltar pelo reuso e pela trazer a água de diversas formas, você precisa cuidar da água e tratar da água como uma riqueza muito, muito, muito importante. É isso que nós conseguimos fazer em Israel. Bem, e com relação à questão dos conflitos de uso, porque existe agricultura e existe consumo humano, de que forma que Israel conseguiu fazer essa mediação entre o conflito do uso da água para a população e para a agricultura? Outra, primeiro, como eu te disse... E para a igreja também, né? Primeiro, educação. Segundo, é a gestão. Se você sabe que tem uma espécie de agricultura que é muito cara do ponto de vista de consumo de água, você muda essa cultura, você pode fazer uma pesquisa científica e fazer uma mudança genética para esse tipo de plantação consumir menos água. Isso é um. Você pode investir em diversas tecnologias de irrigação que são muito mais eficientes, que são por gotas, com sistemas computarizados que estão medindo todo o tempo quanto a planta necessita para crescer, e não mais do que isso, e outra vez, uma negociação entre a sociedade civil e o governo e a indústria. Isso é uma... essa dinâmica nossa é contínua e sempre existe. Nós temos um ONG, que é o ONG da Defesa da Natureza, que é um ONG que precisa autorizar qualquer fábrica de trabalhar. E se essa fábrica está fazendo alguma política que não é muito bom para o meio ambiente, esse projeto não pode sair nem do papel. Então, essa convivência entre a sociedade civil, o governo e a indústria, e a consciência, outra vez, que a água é uma riqueza que tem que ser gerida de uma forma inteligente, cria uma facilidade melhor de lidar com o problema. Vocês utilizam diversas formas de abastecimento de água, isso para irrigação em especial, a água de estações de tratamento de efluentes e também a dessalinização da água. Qual que é o processo que se deu mais vantajoso? Olha, isso é uma questão econômica. Na verdade, eu sou diplomata, não sou engenheiro de água, eu não posso te responder. Mas a dessalinização de água é uma coisa, por exemplo, que nós ficamos um pouco atrasados e só hoje nós estamos investindo recursos significantes para desenvolver. Eu espero que nos próximos três, quatro anos, as pesquisas que hoje nós estamos fazendo vão dar frutos. Mas o nosso problema não é acústico hoje em dia. Talvez por isso que a Sara tenha dito que em 2014 não vai faltar mais água por esses investimentos que estão sendo feitos em tecnologia para tratar da dessalinização. E da própria automatização também, né? Tudo se automatiza. Cada coisa que se faz e cada pessoa... E talvez essa é a diferença. Na nossa sociedade, cada cidadão tem a responsabilidade de fazer tudo. E nós levamos a sério isso, tanto quanto o país, quanto ao meio ambiente. Se cada um de nós tomar a responsabilidade da parte pequena que ele pode fazer, no total, vai ser bom para todo mundo. Bom, eu abro agora o espaço para vocês perguntarem. Então, a respeito da tua pergunta referente à utilização dos efluentes tratados do esgotamento sanitário e da dessalinização, o que ficou bem evidente na nossa visita em Israel é que, na verdade, são dois usos distintos, não é? A dessalinização é utilizada como água justamente para o abastecimento, para o consumo humano, para o consumo humano, para o consumo humano, a água potável. Já o reuso da água é utilizado na agricultura, em especial, para fins de irrigação. Inclusive, em uma viagem que nós fizemos no deserto da Galiléia, chamou muito a atenção de todo o nosso grupo a existência de dois canos por todo o deserto. Um cano, o senhor me corrija, um cano verde de água potável e outro lilás, na verdade, que seria a água para a irrigação. Um para o reuso da água, utilização em atividades que necessitam a água como insumo para a produção e o outro para o consumo humano. E na entrada de cada propriedade, um hidrômetro. E cada produtor tem uma cota de água que ele recebe. Ele não pode extrapolar aquela cota. Passou daquela cota, ele vai ficar sem o insumo. Isso facilita bastante o controle e também a conscientização, se não tem... E o controle é todo feito por um órgão gestor, que tem tudo isso informatizado. Então, se determinado produtor extrapola o seu uso, ele simplesmente fecha o hidrômetro e aquele produtor não recebe mais água. Já que a única via de chegar a água lá é o aqueduto, esse que a Annelise referiu agora há pouco. Então, isso é gestão, que é o que nos falta aqui. E educação também, a conscientização, para que se possa fazer essa utilização do espaço. Claro. Bem, falando nessa viagem de vocês, vocês foram no ano passado para lá. Que tipo de ensinamentos que foram possíveis de se trazer de lá para cá e o que é implementável aqui no Brasil? Bom, na verdade, foram muitas descobertas. Porque a UATEC, na verdade, é uma feira que traz inovações tecnológicas em relação a todas as atividades relacionadas a recursos hídricos. Além de, obviamente, as visitas também em outros locais, como, por exemplo, em um kibbutz, a visualização de como funciona realmente todo o sistema de abastecimento de água em Israel. O que me chamou a atenção em especial na feira foi, inclusive, a tecnologia utilizada pela Organização das Nações Unidas, que já possui, inclusive, uma estação móvel de tratamento de água para o consumo humano, que é muito utilizada atualmente, tanto na África, em regiões onde há problemas, onde há sérias crises, sérios conflitos pelo uso da água, não só em razão da própria estiagem, mas em razão de guerras, enfim. Foi uma tecnologia que, pelo que pareceu, me pareceu, não é uma tecnologia cara. 60 mil dólares custava cada carrinho daqueles. E que, no nosso caso, no Brasil, por exemplo, para algumas comunidades que hoje sofrem de falta de abastecimento de água, na minha comarca, por exemplo, eu trabalho na comarca de Viamão, nós temos comunidades como quilombos, como terras indígenas, reservas indígenas, onde, infelizmente, não há um abastecimento de água potável a essas populações. E, por outro lado, os órgãos que teriam atribuição para resolver essa problemática, como, por exemplo, a FUNASA, como o senhor bem referiu anteriormente na sua manifestação, são extremamente prejudicados até mesmo pela burocracia. Então, emergencialmente, talvez essa fosse uma solução plausível, isto é, passível de ser adotada nessas comunidades aqui no Brasil. E acredito que, talvez, o que dificulte um pouco mais a valorização do recurso hídrico por parte da população brasileira seja justamente essa ideia, que, na verdade, não é uma ideia verdadeira, mas de que o recurso é inesgotável. Ao contrário de Israel, sendo o oposto de Israel, o Brasil é o país mais rico em recursos hídricos, em água doce no mundo. É considerado o país que possui o maior potencial de água doce no mundo. E, talvez, disso decorra, infelizmente, esse nosso mau hábito de desperdiçar esse valoroso recurso. Bom, a gente tem até algumas informações de outras pessoas que passaram por países na Europa em que o brasileiro, inclusive, é mal visto justamente por causa dessa irresponsabilidade, digamos assim. Mas, falando a respeito desses projetos que podem dar certo, existe uma iniciativa do Ministério Público, junto com o Instituto Rio Grandense do Arroz, e também com a Corsan, com a Valdafepan, da utilização da água que passou já pelo processo do tratamento de efluentes para a irrigação do arroz. Doutora Alexandre Saltos, como está esse projeto? Ele já teve o seu primeiro passo na estação experimental de Cachoeirinha. Como é que anda a situação agora? O primeiro passo foi fazer o plantio experimental em estufa, em ambiente de teste mesmo, para medir a produtividade, enfim, ver se o experimento vingaria. Essa primeira etapa foi vencida, os resultados foram positivos, e nesse ano haverá experimentação em campo. Então, haverá o plantio em duas áreas, que vão ser separadas para fins de pesquisa. Numa delas vai usar a prática do cultivo mínimo, que é o tradicional, na outra o pré-germinado, nos dois com a utilização da água da estação de tratamento de efluentes da Corsan Cachoeirinha, que é ali perto, e no final do ano que vem, ou no final da safra, nós poderemos medir a produtividade, o acréscimo da produtividade, se é o caso, que é o que se imagina que vai acontecer, e afastar aquela ideia de que a água que sai de uma estação de tratamento é uma água que não serve para mais nada. Até porque os números buscados antes do início desse experimento mostram que a qualidade da água que sai da estação é melhor do que da água bruta captada no rio Gravataí, que é um rio absolutamente poluído. Mas o grande diferencial é que, a partir daí, e esse é um papel importante do Ministério Público, muitas pessoas ficam pensando o que o Ministério Público tem que ver com o Israel e tratar da questão da água. Porque nós tratamos da consequência da falta da água, que é a degradação ambiental associada aos conflitos pelo uso da água. Então, o mais importante disso tudo é mostrar que existe a possibilidade de achar uma solução que parta de todos aqueles pressupostos que estão previstos na lei desde 1997, na Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que fala que a água é recurso limitado, da necessidade da reutilização da água e que parece que os gestores, de uma maneira geral, não enxergam. A questão da água tem que ser tratada como uma política de Estado, não pode ser tratada como uma política de governo. A lei diz quais são os usos prioritários, a lei diz como ocorre a gestão da água no âmbito dos comitês, a lei diz que tem que haver a cobrança pelo uso, que são as ferramentas da gestão que o Willian destacou que são aplicadas em Israel. E as pessoas cumprem por quê? Porque lá eles sabem que a água efetivamente é um bem finito e que ela tem um valor econômico. Então, se a utilização da água torna inviável do ponto de vista econômico aquele empreendimento, ele vai mudar, vai fazer outra coisa, vai sobrar mais água para ser usada em uma outra atividade menos impactante. O que nós temos que fazer é mudar o nosso paradigma de apropriação em relação à água. Saber que ela realmente é um bem finito, saber que ela realmente é limitada e que ela precisa de uma gestão pública eficiente, que é muito maior do que uma gestão feita a cada quatro anos pelo governante que está de plantão. Bem, o que a gente tem também de ações concretas por parte do Ministério Público é na região do Vale do Taquari. A doutora Mônica Maranghelli tem trabalhado durante muito tempo já com vários municípios, são ao todo 13 municípios do Vale do Taquari para a recuperação das margens dos rios, em especial do rio Taquari, e a formação de corredores ecológicos. Como é que foi esse trabalho? Quais são os resultados que se pode enxergar na prática hoje, doutora? Esse trabalho é um trabalho que vem construído há mais de 10 anos pelo Ministério Público, junto com várias entidades e órgãos responsáveis pelo meio ambiente, para minimizarmos o impacto existente ao longo das margens do rio Taquari, que dá mais ou menos 300 e quase 400 quilômetros. Por quê? Porque as margens do rio Taquari é ocupada não só por população urbana, mas principalmente pela população rural. E, evidentemente, que há uma poluição e degradação desse recurso hídrico. E o objetivo é revitalizar essas águas para que nós necessariamente não precisemos buscar de outras fontes, como, por exemplo, a irrigação, uma água que não tem condições de uso humano, e transformá-la, reciclá-la. Quando nós temos, em Natura, um manancial maravilhoso, o Brasil é rico em água, é rico em natureza, só que, infelizmente, estamos numa caminhada, ainda para que haja uma consciência, um esclarecimento em relação a essa importância e termos consciência, como disseram os colegas, que a água é um bem finito, e a água não pertence à região do Taquari, ou o Rio Grande do Sul, ou o Brasil, ou Israel. A água é um bem ambiental, considerada de direito humano, de direito fundamental, e pertence a todos nós. Então, com esse nosso trabalho de revitalização de uma pequena margem do rio, para que se tenha uma qualidade, uma quantidade de água, ela representa um trabalho bastante árduo, à medida que nós temos que adentrar em propriedades particulares para que se faça essa recuperação. Então, daí, é com base até nessa filosofia, que é da cultura judaica, de que o mundo pode ser transformado, e nós temos que trabalhar para o mundo ser transformado, e como? Através de ações solidárias, através da cooperação. E se conseguiu, nesses 13 municípios, que tanto o poder público como a comunidade fizesse essa restauração de corredores ecológicos que vêm proteger o rio Taquari, que é o corredor ecológico, é uma função da área de preservação permanente. Embora não seja o ideal, é o caminho que se tem, e nós já avançamos, hoje nós temos mais de 1.400 propriedades recuperando através de plantio ou isolamento de área, e mais, estamos já pensando em formas de gestão dessas propriedades, que é um momento posterior, mas já vários órgãos, como nós fizemos esse trabalho engajado, de se buscar nas pequenas propriedades uma melhora de maneira de produzir. E o trabalho acabou tendo uma boa aceitação e está tendo um bom êxito. Por quê? Porque as propriedades que são trabalhadas com a implantação do corredor ecológico não perdem a sua função econômica, que isso é muito importante, porque são pequenas as propriedades que nós temos aqui. E se nós fôssemos fazer uma recuperação ideal para o meio ambiente, nós estaríamos comprometendo a questão social, a questão econômica. Então, se faz através de um diagnóstico, e aí que vem o trabalho, como eu sempre digo, de formiga, é que o diagnóstico é de cada propriedade e com um projeto adequado a essa propriedade, para que se mantenha o que se chama hoje até a famosa sustentabilidade, que a pessoa permaneça ali produzindo, mas preservando os recursos naturais que têm por objetivo principal a revitalização do rio Taquari. E esse é um projeto que talvez possa ser replicado em outras regiões e acredito que tenha trabalhos semelhantes no nosso estado e no Brasil. Já está sendo replicado lá na bacia hidrográfica do rio Gravataí também. Claro que, de acordo com as peculiaridades da bacia hidrográfica do rio Gravataí, que é totalmente diferente do Taquari, porque, na verdade, a bacia hidrográfica do rio Gravataí é um grande banhado, então, o objetivo primordial não seria uma restauração através de plantio, mas sim, digamos, a preservação dos banhados de modo que essa área não seja utilizada principalmente para o cultivo do arroz. Mas a iniciativa da Mônica é fundamental no que se refere à manutenção do ciclo hidrológico, porque nós não podemos também vislumbrar o bem ambiental à água tão somente no seu estado líquido. Então, a preservação da vegetação das margens é extremamente importante, não só com o objetivo de evitar a erosão e, portanto, a desqualificação, digamos assim, do próprio leito do rio, mas, principalmente, no que se refere à evaporação, à transpiração e à manutenção do ciclo hidrológico. Então, eu realmente tenho muito orgulho desse projeto da colega, porque é um projeto, uma iniciativa pioneira e que já está, sim, sendo adotada em outras bacias hidrográficas do nosso estado. E o interessante é que, de ver no Google Earth, por exemplo, as imagens mostram uma diferença muito clara entre o antes e o depois. Em dois anos, a gente já consegue perceber por imagem de satélite que, apesar das enchentes que ocorrem bastante no nosso rio, o senhor está convidado a conhecer o nosso projeto. Não fica longe daqui. Mas, paralelamente, tramita um outro projeto que é do saneamento básico. Ou seja, não basta somente a gente recuperar essas margens, mas também que os municípios tenham um plano para tratar a questão do esgoto e do lançamento no recurso hídrico, que vem, de repente, já numa maneira a ser associado com a própria possibilidade da irrigação. Porque esse é fluente. Nós temos que tratar para lançar no rio de volta, mas também podemos aproveitá-lo através desse sistema de irrigação que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, inspirado no que nós vimos lá em Israel. Bem, para nós encerrarmos o nosso MP Entrevista de hoje, gostaria de solicitar ao cônsul Stumann uma dica, um conselho, do que o senhor acredita que seja importante do povo gaúcho, do povo brasileiro, de se pensar mais a respeito dessa questão da conservação da água. Olha, eu acho que a chave é a responsabilidade civil, tanto para a água como para qualquer outra causa comum que tem. Se você educa o cidadão que isso é dele, e isso é nosso, não só como cidadão de Estado, isso como seres humanos, e que se nós não tomarmos uma posição durante esses problemas, esse planeta não vai durar muito tempo, nós não vamos durar muito aqui. Tá certo. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui. O MP Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até logo. Legenda Adriana Zanotto